Beleza, então na última parte a gente tava aqui brigando com os anões na última live, a live de ontem aí E estamos num terreno muito dedicado para brigar aqui, né? Baraga da Wasbagu tinha visto que não era mapa customizado, né? Senão eu pensaria em ficar aqui pra defender os dois exércitos que estão aqui me rodeando No entanto, eu posso tentar vir no subterrâneo com esses exércitos que eu tenho, porque tem bastante projétil nele Tem quatro artilharias pra machucar os anões Talvez no subterrâneo a gente consiga brigar com eles Nosso alimento tá super bom, então nada a reclamar nesse quesito E agora, como eu já pilei esses lugares aqui, eu vou começar a ocupar pra trabalhar eles Então primeiro aqui os pilares de Gruny Que aí eu vou conseguir fazer exército atrás deles Aqui eu já posso até pegar no level 3, já tenho alimento suficiente pra isso Minha máscara está perdida Armadura do Apostador Ranaldi dos Ladrões Trabalho a 6 dos jogadores Abençoa essa armadura e aqueles que possam se arriscar Armadura mais 5 Essência Global mais 8% E aí, Frit, boa tarde Aí aqui eu já vou colocar a Guarnição, né? Ahn... essa hora da morte eu até poderia colocar pra ajudar esse exército Tem que ficar mais forte, né? Já tá forte pra caramba, mas... Já que eu não tenho Ogro Roedor Eu vou chamar essa hora da morte, né? Se bem que você... não, não é o seu... O do rato de rodas que tá subindo aqui no Stephen Hawking É, mas o exército tem que melhorar muita coisa aí pra ficar bom Esse daqui, ele já tá até aqui muito bom Então vou colocar no outro, mas ele tem dois esfoladores já Não! Eu não vou atacar os povoados de Karakirin Provavelmente todos protegidos Mas eu definitivamente preciso eliminar esses stacks que estão aqui pra gente Atacar eles com mais segurança, né? Seu exército, Motskin Talvez você consiga brigar com o do Unger Que só tem matador, velho Você tem bastante projétipo pra matar eles E eu não tenho muito monstro, tem mais fataria, então os matadores não teriam tanto problema assim pra bater Hum... Confesso que eu abri hoje esse save com medo Porque o mod atualizou, né? Ele não tava atualizado antes Alguém tinha atualizado no lugar do dono Aí... Eu achei que esse save ia parar de funcionar Mas, felizmente, não parou A rocha de ferro não tem guarnição, né? Eles já pilharam Eu acho que vou pra cima aqui do Barundin, meu Deus Porque... O outro ali é melhor brigar no túnel com o outro exército que tá ali já Eu só pego o Barundin tentando vir colonizar esse morto Eu só pego o Barundin tentando vir colonizar esse morto Tinha esse outro exército aqui, né? Que tá também... Me incomodando bastante Do Grimm Só precisava que ele entrasse em guerras ou não isso pra mim, né? Mas eles não querem nem fudando Acho que vou ter que trazer você pra cá, Stephen Hawking Mas só precisava que ele entrasse em guerras ou não isso pra mim O exército baixo tá aquele ali nem ferrando, né? Enfim, ele vai causar bastante dor de cabeça de mim até ele pegar uma cidade impurada, né? Decente É isso Passa aqui e vamo ver o que os anéis vão fazer Últimos defensores morreram Interceptação subterrâneo Beleza, é isso que eu queria fazer mesmo Vai cheio de ratinha aqui pra invocar que eu tô com bastante alimento E vamo lá bater no Thorgrim Ok Vocês ficam Aqui Acho que vou deixar na verdade vocês nessa parte mais alta aqui relâmpago Porque se eu tiro é um pouquinho mais difícil de acertar que eu vou cantar Aí, aí vocês que eu sou do grupo 1, modo guarda Você pode ficar no meio Tá, um pouquinho mais pra cá você Ei João, boa tarde Nossa Foda ser o domingão do anão enquanto joga de rato e mata anão Desculpa cara, o domingão do anão é por causa eu Tá, o meu monge pode ficar por aqui e você Pode ficar aqui Então o Barremote tem esse skill aqui de ele Se teleportar pra algum lugar porque ele ficava no chão Como ele não tem artilharia eu acho que não vai ser muito útil isso Eu não sei qual é a distância disso também Mas enfim O Barremote é essa coisa linda aqui ó É uma horror daninhada mas horrorosa basicamente E vamos lá Pode atirar aqui Pode atirar aqui Pode atirar aqui Pode atirar aqui Viu o trigger de Stone Oceans aqui? Não vi nada, não acinei a parte seguinte do youtube hein Aparentemente ele pode teleportar pra muito longe Agora eu vou ficando ratalhados aqui que eu posso né Aproveitando Prencher de gente aqui pra ele brigar velho Agora move! Overno vai Esfoladores Vem pra cá pra direito pra tentar dar a volta com vocês depois Aqui eu vou colocar o Tarrago também Eu não consegui matar muito os matadores aí, né, meus queridos? Aqui machucou bastante, aqui também, pode tirar esse grupo ali que está aglomerado, vamos tentar passar aqui agora, mais atalhada aí, lógico que temos, a atalhada aqui é quase uma tacada, vou teleportar meus bermotos aqui para trás deles, E aí eles terminam na unidade, mas eles aparecem do outro lado, e aí eu pego esses caras aqui ó, vocês podem ir pra cá, vir pra cá, tá muito importante vocês sem Mós-Karamuça, vocês vão sair correndo, vou pegar esse Al-Qaeda aqui na porrada, Os mais ratinhos temos sim senhor E aí 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 Vem pra cá, vem pra cá. A atreladora pode virar no Torg, se conseguir esquentar ele. Vou pegar essa arqueira aqui, bora que a gente vai morrer. Olha isso, tinha um exército subterrâneo que não queria brigar com a Ana e daí você vira. O Torg tá indo abalar. Vem pra lá, velho. Uma coroa? É, uma poção de temeridade. O grande de usadoras da magic! A hora aí já desistiu, já! Vou ter que matar os matadores, acabou. Tixte cartas... Sim, sim! Segura! Tinha a gente explora! Vem prazer! E aí, Meg? Boa tarde. Acabou agora? Beleza, exército inteiro morto, vamos jantar. Tá cedo ainda, mas vamos jantar. Aqui também não é customizado, pra tentar machucar um pouco mais o exército dele. Deixa eu ver. É, não, não. Esse Grimm é um pé no saco. Uuuuh, caiu na bait. Caiu no conto. Caiu no conto e... foi embora. Vai morrer! Por mim e eu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, confesso que eu estou me divertindo muito com aquela série lá que eu já comentei pra vocês algumas vezes na live, né? A série de zumbis da Coreia lá, velho. Pô, é legal, cara. Hoje eu tava passando uma cena lá dos cara fatiando zumbi, com um exército de samurais, porque é Coreia, acho que Coreia não tinha samurai, não sei, não sei da história da Coreia. Mas um monte de cara de katana fatiando zumbi, é muito bom, velho. Eu falo samurai por causa da katana, por isso que eu falei samurai. Não sei como chamar alguém que usa uma katana que não é um samurai. Então eu falo samurai. Mutsuki, vamos colocar a defesa corpo a corpo porque você está com pouquíssima, por causa da montaria. Ahn, vamos colocar aqui especialista. Tá. Será que a questão que eu provei esteiro aqui então, né? O cara de Asgard tá com o Império? É, tem problema de eu pegar o cara que ele não tem a guerra com o Império, né? Então realmente não dá pra ir lá agora, não. Aí você pode pegar esse cara aqui que tá recusando entregar da gente. É isso, só atacar, adeus. Vou gastar alimento de novo aqui pra pegar essa de level alto. O que é isso? Armadura de pera dimensional. Criadas nas enormes forjas dimensionais sobre a Praga Skiving. Essa armadura irradia uma aura maligna. Armadura mais 8, habilidade passiva e armadura de pera dimensional. Passa dano a quem tá em volta. Acho que você pode usar ela, amigão. Só montaria só level 12, pra você participar da trupe de outros voedores aí. Abominação também faria um estrago nesse exército aqui. Mas eu vou chamar não. Minha renda tá muito baixa. Vai esse daqui. Esse daqui. Coisa baratinha aqui da renda aí. Talvez eu mande você pra um ultimo bad, velho. Pra pegar as cidades aqui dos skates que estão aqui atrás. Porque tem o Grimm Burlock que estão aqui e seu exército atropelo dele, velho. Então acho que você é o melhor pra mandar pra lá. Doceano do Great Horned One. Levou outro subterrâneo de novo. Vou tentar chamar a atenção do Hungrim aqui. Para de cobrar tributo dessa província. Enfim, a série com certeza deve ter algum erro histórico lá. Provavelmente, como eu falei, pelo manjo nada da Coreia. Mas é divertido, cara. A parte mais legal do Walking Dead que eu gostava quando achei do Walking Dead, quando era bom, né? Era ver a Michonne fatiando os cara. Então agora é tipo uma série que tem só Michonne, tá ligado? Michonne fatiando 24 horas. Muito bom. Pra liderança. Você a gente coloca... Mais vida. Veterano calejado. A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras. Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor. Beleza. Você não vai fazer nada aí. Ou você... Já que você não vai embora porque você é um herói lendário, eu vou trazer você para você entregar algum exército aqui em cima, velho. Você tem montaria? Acho que não, né? Não, mas beleza. Você vai para algum exército lá em cima depois. Talvez o do meu... Não, no meu mago já tem um, né? Talvez o do Stephen Hawking. O Stephen Hawking ele... Ainda assim é um senhor mago. Acho que é bom colocar no dele. Tá caro que oito piques está quase tudo level 5. Falta só esse aqui que gasta 11 mil. Eu já vou ter liberado praticamente todas as unidades aí do... Dos monstrinhos. Tenho que fazer esse mark ainda, né? 4 mil novecentos. Enquanto tiver essa guerra com os anões aqui, o dinheiro não vai estar fluindo muito bem. Porque eu estou tendo que gastar o rosto, né? O que é esquisito? Já que segundo texto que a gente lê inicialmente na campanha, a gente faz acordo bastante com você, né? Acho que é justo a gente ser amiguinha. Ainda mais se você me pagar. Eu refuso. Eu refuso. Vamos ver se você refuso então. Vou pedir 2 mil. Filho da puta. Mil oitocentos. Aí, aí sim. Ainda não deu o que eu precisava para fazer o meu mark, que é 3 mil, né? 4 mil novecentos, desculpa. Então... Só no próximo turno e olha lá ainda. Mas eu vou pra cara essa cara aqui agora. E com certeza o dinheiro de pilhagem ali vai me dar uma grana ferrada. É, 41 mil. Acho que dá pra fazer alguma coisa com isso. Não, a chaxinha ele tá de bico. O que eu vou fazer nesse militar com ele? Pronto. Aí sim, 3 mil. Aí eu posso fazer agora o marco. Central da cidade Pilar. Debaixo dos oito picos existe uma encruzilhada central de todos os túneis da região. Uma junção que abre caminho até as monteiras do fim do mundo. Para aqueles mais ambiciosos, quem controlar essa central é capaz de influenciar todos os reinos do Império Inferior. Por que eu tenho um déjà vu que eu já li isso? Acho que eu li, mas não construí. Ou é porque... Não, não é o mesmo título. É, não é o mesmo texto. Tem fudendo. Sei lá. Ainda tem que fazer isso aqui depois também. Que é 14 mil pra construir. Ai que dor. Mas é essencial, porque vai reduzir a manutenção dos escravos escravos em 10%. Sem isso a economia escravos não vai fluir. Agora ele quer que eu pague 100. Ok. Parece justo. Parece justo. Compreensível. Tenho um bom dia com os esquisitos. Apertamos as patas aqui, quer dizer, as caudas. Exatamente, olha o que eu estou falando. Se eu não economizar esses dois de ouro a cada Skaven, eu vou falir, velho. O que você quer, amigão? Pacto de não agressão. Não, eu não quero não, viu? Porque talvez eu tenha que atacar você para pegar o rei da província depois aí. Então não é bom a gente fazer amizade não. Tem medo. Tem medo. Tem que ter qual o favorito dos reis da floresta. Que ele é uma árvore de arqueiros. Os bichos estão muito de louro. Mas é só mesmo, velho. É a minha unidade favorita dos reis da tumba. Que é o arqueirão deles lá. Teste de fidelidade. Monte Frisquig. É hora de testar o quão leais devotos são os senhores da guerra. Tal desafio deve ser físico ou psicológico. Estica a rabo, caixa a Shaxin. Caixa não, é a caça. Vamos fazer o caça a Shaxin, né, velho. Manda a Shaxin seguir esse indivíduo. Deixa claro que o Vigia está sempre presente e pronto para atacar a qualquer momento. Uma hora ele abre o bico. Só isso. Normalmente você prepara os dois eventos. Tá, Mordeskin. Eu posso mandar você aqui perto. E o Grimm está puxando matadores a todo canto. Você vem aqui perto também. Você... Se ele for pilares de grume, ele vai ser muito bom. É convenhamos. Então eu não vou pra lá defender. Eu vou tentar... Pular pra cá. Ou pra um monte de combate também, né. Que aí eu tiro o ouro deles. Porque esse cara aqui agora... A proximidade que ele pode pegar é o cara que é azul. Que está sempre bem fortificado. Ou um monte de corpudo que também está bem fortificado. Seria meio buice. Infelizmente eu tento fazer um marco aqui então. As construções estão extremamente baratas pra fazer agora. Dá província inteira. Dá pra melhorar a província rapidinho. Então a mina do ferro negro que é a mais vulnerável. Essa aqui também. Vamos melhorando o que for possível aí. Se tivesse um pixel desse pra pular pra cá seria bom, hein. Eu não ia perder um turno. Vocês estão em ganho eu não estou fazendo nada, hein. Lanços cheios de sangue. Aí foda. Eu acho que eu vou pro monte de combate. Vai dar mais dinheiro, velho. Doze mil de pilhagem. Só que como eu falei. Você é o único que consegue bater naquele exército que está aqui perto, velho. Então vem pra cá mesmo. Depois eu vou pro outro lado aqui. E a gente vai caçar o Grim lá. É o jeito. Aqui pode reparar se der. Não dá. Então paciência. O Grim já está estabilizando de novo. Está safe do safe. Você acho que eu posso trazer pra ajudar a defender a cidade que está por aqui. Caso o Grim chegue antes de mim aqui, né. Ponto de habilidade aqui, hein. Quick. Quick, você está de férias aí. Fica quietinho, velho. Não tem que fazer nada. Só tem que existir aí, velho. Começaram a montar um exército atrás de mim aqui, ó. Quem foi? Aquele que tem uma armadura de brigar. Isso vai precisar de uh, velho. Pior que eles pegaram a pior província que eu começar a montar um exército. Com certeza que o multibumbiard está mais evoluído. Chegou de caras a cara que vai ser legal. Vai ser um pouco difícil. Tem matador pra caramba ali. Ah, beleza. O herói Elf me bloqueou aqui. Eu curto e odeio você Então se você não quer participar da guerra contra os anões, por que eu vou participar da guerra contra os caras? Se você não quer, não vem pedir Infelizmente tem muita artilharia naqueles dois exércitos combinados para atacar caras a caraca, então não vai ser um problema não Vai morrer gente, com certeza, mas não vai ser um problema não Quem está do cerco? Você que tem mais artilharia E aí o motoskin chega depois Você repilhando consegue pegar 41 mil também? É 37 mil, tá bom Aí você vem para cá Aí a gente acampa para ganhar aquela defesa por favor, liderança de bônus Só deixa eu mexer o resto aqui, então Stephen você vai voltar para cá porque Temos uma ameaça de mineradores aqui atrás, certeza só tem minerador ali Você pulou para cá Consigo ainda porque o outro está andando, vai entender Ele está vindo para a montanha corcunda mesmo Se você atacar a montanha corcunda, vai morrer, querido Ok, vamos lá Ratos Sim, eu quero todos E salvo aqui Infinitos matadores com o Rei Matador contra a Guardação de Ender com bônus de caras a caraca Muita gente contra um monte de rato puto com artilharia Vamos lá, ver o que a gente consegue tirar disso aqui Tomara que 37 mil de preferência Tá, vamos Só tem duas tores para se preocupar aqui, né Vou tentar derrubar as tores preferencialmente para não ficar tomando tiro de graça delas aqui, né Então, volto aqui O que eu falei, o visual é legal, mas eu queria muito que esse mapa fosse A partir daqui, ó Você ataca daqui já defendendo Aí os caras vem e tem quebrar esse portão Aí depois você vem e tem outro nível de defesa aqui atrás Aí seria foda, mas Só essa parte de trás aqui é meio meh Que aí seria batalha na ponte ali atrás também seria muito bom Mas caso os canhão comecem a atirar, é bom deixar os heróis aqui na frente de cobaia Mas, peraí, grupo 4 Atira na torre ali Que vai mais rápido Toito tem nem alcance, perfeito A gente aproveita para ir quebrando elas Não deve demorar muito não Que que foi isso que tá tirando em mim daqui Ah, tem um lança rancores lá atrás Sim, se eu não tivesse 57 matadores eu teleportaria o barremote atrás deles ali Tá, a primeira já foi Vamos começar a separar voos 6 e outro grupo, lançar chamas, porque tem muita gente aqui mesmo. Vai ser o grupo 5, o grupo Ardeiros, o grupo 6. Meu jogo pode ir pra cá. Outra artilharia vem pra cá. Ok, agora vamos pegar o câncer e catapultar os garrapetes, lançar a cor deles lá atrás. Vocês, tem uns matadores que vieram se matar aqui fora, não entendi muito bem porque, mas vamos aproveitar né. Morteiros, pode chegar aqui perto também, mosquetes aqui. 7 Vem aqui. Pregas tempestuosas de espadas. Grupo 8 E as de alabarda Grupo 9 Grupo 9 Nossa, nunca fiz tantos grupos. O resto é meio solto, a gente só tem a unidade separada. Eu estou devolvendo o tiro lá na nossa rancora galera. Quando a gente devolver o tiro eu vou jogar um rato ali ainda, sacanagem. Vou usar o tiro aqui. Quando eu estiver do período. Eu tô anunciando o tiro né? Eu tô anunciando a fracaso. Eu tô anunciando a fracaso. Eu... Eu tô anunciando a fracaso, você tem que ser Grupo 4 amiguinho. Sim, vamos quebrar um pedacinho da muralha Mais fácil de entrar Porque botar a escada ali é suicídio Mutskin, vem pra cá Nossa, uma coisa dele já desistiu praticamente Largo a artilharia Uma muralhazinha resistente da prela Muita, aqui Muita, rápida, rápida Põe a arma de força Marcha, escuridão Sim, sim, sim Isso vai ser feito Pronto, pronto Pôs, venda mais Passando as equipes armadas aqui né Porque essa galera que tá mostrando o lado de fora aí Tá pedindo pra apanhar Vou destruir esse lado aqui Porque gastou muita munição já desse lado aqui Muita-nos, guarda-nos Ok, destruímos ali um pedacinho deles Agora vamos atirar lá no fundo Vamos Arremesso de machado ali Aqueles matadores do lado de fora ali né Não precisa nem falar o que vai acontecer com eles Só chumbo amigo Os relâmpagos, vocês podem tentar pegar esses trondeiros que estão aqui na muralha Eles estavam caçando o meu morteiro? Não vai ter coisa errada ai meu irmão Agora sim Mosquitos Agora sim estou vendo tiros eficientes acontecendo Mas o meu artilharia está quase nas ultimas Aí vai ser só magia na cara Não, esse portão não tem negócio de atirar não Morteiro Você vai ser muito bonito se você acertar lá atrás Todo mundo se aglomerando lá Praga tempestuosa, vamos trazendo vocês aqui E aí E aí Junto com o monstrinho Junto com a galera de magia E aí 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 Vou usar melee com vocês Explosão certo lá em cima Por que não bicho? Não vou nem usar mais Ah, o que é isso? Não tem mais munição não O céu se arrumou Estou livre Nós vamos... O deserto inteiro está aqui ainda É que tem muita gente correndo Oh, não Cuidado um, um Iba-Você. Vamos lá! Muitos cegoos! Muitos cegoos! Heinzen, rapaz! Vamos lá! Não, por favor. Corra! Vá-la! Pelo abardeiro vocês são os que mais conseguem atirar aqui por cima deles, velho. Vou tentar pescar uns peixinhos de matador aqui, velho. Mortei, vou ver se eu tacar lá atrás, velho. Agora, pronto agora! Acho que aqui é a resposta mais simples de fazer, vou colocar um desse aqui. Não esquece, vocês estão indo muito pra frente. Arthur, venha! E aí queima tudo que tiver aí no portão, velho. Pensei que não vai dar dano, mas deixa eu ver. Não vai dar dano nenhum, velho. Atira aqui, ó. Ataca, charge! Toda a coisa é maluco! Os globardeiros acho que estão acertando ali na... Na muralha, tá bom. O importante é que alguém está acertando, né? Aquela galera que correr. Muitas vezes aqui pra cá que com certeza eles vão acertar na muralha também, velho. Quero ver, 5 nossas chamas, 4 nossas chamas não acertaram os caras, velho. O circo tem esse dramático aqui, velho. Isso é mais legal se eles mandassem todo um pra só de mim, né? Mas... Já que não manda... Aquela galera... Vá! Vá! Exatamente! Vá! Exatamente! Enquanto o fogo! Vá um fogo! Rattling again! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Shriek, shriek! Eu não acho que eles vão morrer! Vamos lá! Quick, fast! Shriek, shriek! Faster, study! Skitter and Link! Skitter and Link! Acho que aqui vai dar bom! Portanto que a magia vai pro lugar certo! Aí ó! Departamento do fogo tá dando umas... Uns delay! Nossa! Olha a skill! A magia tá rolando ainda, mas o fogo desapareceu! Enquil Yakima! E isso... O que isso? Não tem pra ficar! E pra ficar eu tô jogando explosivos pra caramba aqui! É que ele vai ficar! Chega! Vamos pra cima! O maior dos usados implementation dos médicos é o Storm Vermin! Demora é grátis o suficiente exatamente! KS, sim, sim! Grante aqui! Eупra! Especialmente! O KS... Ué, a aranha não passa ali? Tá de sacanagem Vou matar meu espelho cristoso, que eu acabei de fazer aqui Mas é essa ai, é essa ai E nao, vai em um inimigo Buscando o que foram Estranfilar A de uma ação Estranfilar 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 Fie, brava! Fie, die, die! Fie, die, die! Não, let's, now! Plan, Rex! Your legal kick, Mitrae! Me, me, time, me! É, Mood Skin, calma aí aqui. Muitas emoções para você. Eu acho que eu faço bem remoto para teleportar no mesmo lugar. Tá bom, tá bom. Como hoje, cara. Quem não é matador já desistiu. Tá bom. Mark is staying in the boot He is very strong, his gender is strong He is very strong, he is strong Please, don't you, don't you? He is strong, the character is strong It's a great guy, you can keep your love He is strong, he is strong He is strong, he is strong He is strong He is strong Que legal, com certeza, eu vou mandar ele para cima atrás Só porque cê quer Quem tem isso? Retreat, retreat! Vem, vem, vem! Rattling você tem! Retreat! Sim! Rattling você! Estou bem. Estou bem. Estou bem. Fácil! Fácil. 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 Verdais! Vamos passar na frente do Fulk e eles são muito efetivos para fazer isso. Acho que o meu staff de rataiados acabou para invocar. Tem um projeto só. Um que está ali defendendo fielmente o Sentry. Dá para a gente ficar aqui na birolinha e conquistar o meio também. Tem que se machucar lutando com ele. O cara está brincando tudo no peito ali os projetos. Não sei que pensa que um grupo precisa ficar level alto para virar o capeta. Ele só precisa usar a arma dele igual um mortal para pegar mais de mil danos de arma. Um, doze! Estou né! Arte! Lá pra lá! Vem, doze! Ticco! 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 Ticco dos! Ticco dos! Ticco dos! E aí parece que um dos meus caras não dá não, sai fora Trazendo um monte de incensário pra brigar com ele aqui Espero que tenham o ataque mágico pra você acertar ele E vocês estão acertando muito mais melhor do que o Hungrim em atacadoras Não sei se vocês estão vendo isso Mas enfim, vou tirar ele daqui né, vou tirar a metade da vida dele Acabou agora, pegamos o meia já Mas rápido do que tem que matar o Hungrim, vai demorar uma vida aqui Tive molho! É... tem zero matadores, mas... enfim..... É, só estudar o dele Beleza, 20 de alimento E mais importante 37 mil de pilhagem Aí vem você agora aí Eu vou ocupar essa belezinha No level 5 Guarnição Joia já está construída Pode fazer esse daqui Esse daqui Esse daqui Ordem pública Dá para melhorar Melhor aqui a joia Esse daqui que eu não construí lugar nenhum ainda Esse daqui tia E esse daqui Mais uma província de recrutamento aí Já que o 8 piques está meio longe daqui Aí você Provavelmente eu vou para Zuflar agora Atacar Na verdade você tem que voltar para cá A gente tem que pegar esse cara aqui de baixo também Antes que ele se torne um problema Mata, mata Sk Calda de sangrenta Mera presença dele Encoraça os aliados a lutar mais Arduamente E matar, matar Mais 5% de investida para esquivar escravos Ratalhadas e paga de pistuosa Mais 4 de ataque corpo a corpo Mais 100% de dano de arma Vamos botar isso aí Uma hora você vai entregar algum exército Amigo Aí aqui em cara Com o 8 piques dá para fazer o último nível do Marco Agora que ele descobrou As maiores de todas as riquezas de Vala Ansri Ungol São guardadas no tesouro Uma câmera gigantesca Que escondia Todas as riquezas e luxuosas Relíquias da cidadela Os lacres eram muito difíceis de serem rompidos Até este momento Vamos lá E já põe isso aqui também Que vai aumentar ainda mais a renda de tudo Riqueza de onde? Cara, com 8 picos As câmaras dos anões Vim de alimento? Adhack? Rapaz, você viu o nível do tamanho dessa cidade que a gente pegou aqui? A única coisa que aumenta aqui de alimento que eu uso É mais construções darem alimento para os esquivings Porque é ridículo no jogo base Então muitos recursos dão um pouquinho de alimento Construções de level alto Às vezes dão alimento Pode reparar este negócio aqui Aqui Pode pôr este aqui Ok Mexi todo mundo Só para checar aqui Só o Quick aqui não Mas o Quick está de férias Estão tudo bem Eu sou o Warlord Eu sou o Warlord Nomes criativos para a cara da cara da cara Estou aceitando Cara da cara é muito anão Clã Jaxim quer atacar a tropa de prata Belos exércitos O Império está lá confederando pra caramba Opa, ele atacou a melhor cidade Aí sim Aí sim, meu querido Se não, nem cabe Quase certo Ok O que é que ele assistiu? Um doido me assistiu! É difícil eles pegarem caras a caralho com a guarnição que a gente vai ter aqui depois, né? E também a força de projétil Não é esse rapazinho aqui? Se ele atacar a montanha corcunda, vai ter um monte de outro roedor pra atacar junto com ele depois Eu até prefiro que ele ataca a cidade, na real Então é só esperar quietinho do lado ali Você... acho que o outro já tá mais perto, então eu nem preciso ir lá, velho Vem pra caras da caraca e depois eu vou aumentar seu exército aí Ou melhor, vem colonizar a Barak Vair pra mim Que eu perdi ela, né? O Império! Aqui fazendo negócio de espalhar de novo aqui O Teópolis tá caminhando, velho Não pro lado que eu queria, né? Que eu queria mais pra lá ou pra cá antes de eu pegar a cidade, mas... Enfim O Alimento já tá subindo de novo, quanto que a gente tá de excedente aqui? Três? Então só um pouquinho de cuidado aí com... Se bem que eu ia gerar um pouquinho mais de alimento aqui também, né? Mas só tomar um pouquinho mais de cuidado aí com os povoados que eu tô pegando Mas a renda tá subindo de novo Mas a renda tá subindo de novo Mas a renda tá subindo de novo A Copa de Prata com seu único exército contra vinte e sete exércitos do Klaxaxin diz que vem escravos Claramente diz que vem escravos ganharam Só precisou de um exército Só precisou de um exército Aberrações a soltas As aberrações da ninhada exercem domínio ao devorarem os irmãos mais frágeis Isso explica porque o ratoeiro tem tanta pressa por elas Mostra quanto infantaria mais cinco para ratos gigantes Lobis ratos Horror da ninhada E o berremote E força da arma de 10% para as minhas novidades Ok, alguns mercenários partiram, deixa eles, eu não queria não Mais vida pra você aí perebas Inclusive eu posso pegar um ratoeiro aqui, né? Eu não recrutei um ratoeiro ainda Ratoeiro Ratoeiro, dentes afiados Tu, pets, serve-me Tem que ser pet pets primeiro Eu posso colocar o ratoeiro até no exército dos outros roedores Porque eles dão bônus Certo? É aqui ó, liderança Nem só liderança, né? E reposição E reduz a manutenção É, não dá pra colocar ele Você pode pular pra cá Já estão recrutando coisinhas ali O Green abandonou o surfer Ele desistiu Será que você vai fazer uma emboscada e ele volta? Eu digo que eles vão Escondem meus roedores ali no cantinho Sem que ele veja Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Ahn, você... Vai dar pra colisar cara que vai nesse turno? Meu amigo, o que você tá recrutando pelo Global que demora tanto tempo assim mesmo? Não! Eu não vou deixar o meu plano Não vou deixar o meu plano Não vou deixar o meu plano Ok Vez de mouse, mouse Ok Não entendi o porquê da mudança, mas ok Ora eu vou deixar o meu plano Já viu o Miller Briggs analisando como fazer a voz do Mickey? já Só por causa do mal? Tá certo então Faça, 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 faça. Tem um tipo de tortura contra ele. É o famoso tocadar é do carilho, né? Sempre. Aliança militar? Vambora. Aliança dos ratinhos aqui tá... Tá todo vapor, só o Quick eu confederei porque eu queria a obsidiana dele. O resto não tenho obsidiana. Falta só fazer aliança com o Clamofoso agora, mas eu não tenho visão dele ainda. O Brigadeiro é tão bom, é verdade? Assim, um pouco enjoativo eu diria, mas... É bom. Thorgrin e o outro correram. Ó lá vem ele de novo. Ah, passou reto, sério? Como você queria tanto pegar a Montanha Corcunda e desistiu? Essa aliança tá fedida? Nada, os ratos aqui tomam banho, velho. Banho de peridimensional e lança chamas. O melhor que a cor do Clã Achaxin é a mesma cor da minha facção no mapa, então parece só uma. Percebi isso agora. Confederação com o Clã Grunt. Eu não alcanço ali ainda, então subterrâneo de novo. Tá, você rapaz, você tá fugindo de mim. Não era pra você fugir. Coisas ruins acontecem quando você foge dos exércitos. E ainda caiu emboscada, perfeito. Vamos lá então, emboscada dos ogros voedores contra o Grimm. Bom, a parte da frente aqui que tem os heróis a gente ignora. A hora da morte vai pra cá. Ogros voedores de armadura. Vocês vão pegar os arqueiros. Que é a unidade deles mais de boa. Você que lança a chance pode ficar aqui na frente. Aí, alguns voedores mutantes, vocês podem brigar com os heróis deles. Que são feitos pra isso. Vocês... Aqui é matadores, né? Não, vamos brigar com matadores. Vamos vir pra cá. Aí vocês aqui. Vocês aqui. E o herói vai pegar qualquer unidade aí. Pra cá... Sim, Slayers. Ok, lançaram mais matadores que eu não tô sabendo daquele mod. Ok, temos matadores piratas agora. Além dos piratas que já tinham de regimento nomado. Dá pra recrutar os matadores piratas de verdade. Tá aqui, vamos no engenheiro. Parece o mais frágil. Pode tirar aqui antes quebrar ferros. Só falta lançar agora aquele matador artilharia que arremessa machado. Aí tá tudo completo. Acho que eu matei todo mundo. Acho que eu matei todo mundo. Slow motion para haver atropelo. Muito bom com os caras pra dar investida. Vem esse vapor saindo das costas deles. Muito foda ver. Muito foda ver. Muito foda ver. Muito foda. Prendi os caras que estão correndo atrás aqui dos meus carinhas Jogo o ratalha de cima deles sem medo de ser feliz Você ganha! Agora o matador ta comendo meu urna porrada aqui, não sei se Mas o Zou foi muito bonitinho, é o modelo dele É o capacete dele é uma engrenagem Bom dimensional, vou ficar esperto O que é isso? Então seja! Esse é o do Mixus Oh não, tu não gosta do modelo, mas excelente pergunta hein Maggie Terei que refletir sobre o assunto, antes de a gente responder O Zou fugiu para trás em O Zou fugiu para trás em O Zou fugiu para cumprir O que é isso? Você, sai fora Não era você, era você Tem que tomar minachucado, então pode sair Vou jogar os ratinhos aqui em cima, foda-se Onde está o matador? Onde está o matador? Não estou vendo Ixi, ele morreu